Mais um joguinho grátis pessoal! Dessa vez a Microsoft Store está oferecendo o jogo Super Bowling 3D Spinning Ball Match que regularmente custa 112 reais e uns quebradinhos, mas desta vez vai estar totalmente de graça! Você tem até quarta-feira dia 4 de agosto para resgatar o joguinho no seu computador, ok? Então aproveita essa oportunidade para resgatar mais esse joguinho! Não torne-se o rei ou a rainha do boliche em Super Bowling 3D! O link para download vai estar aí na descrição do vídeo! Fiquem ligados no Mundo Dricks para mais notícias sobre games! Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo! Deixe um gostei maroto e compartilhe o vídeo com seus amigos também! Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!